Você sabe como o nosso corpo utiliza gordura como fonte de energia? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou explicar como o nosso corpo utiliza o ácido graxo para formar ATP, para formar energia. Para nós começarmos a aula, aqui está representada uma célula do tecido gorduroso, o tecido adiposo. Aqui nós temos a membrana da célula, aqui o depósito de gordura cheio de triglicerídeos e aqui o núcleo da célula. Os triglicerídeos que estão aqui depositados na célula do tecido adiposo, eles não são fonte de energia por si. Eles precisam passar por processos bioquímicos para serem quebrados e liberar ácido graxo e glicerol. Portanto, existe uma enzima no nosso corpo que faz a quebra do triglicerídeo para liberar ácido graxo. Uma enzima chamada lipase sensível hormônio, LSH, que é estimulada pelo nosso sistema imunológico e pelo nosso sistema endócrino. Marcadores imunológicos, como por exemplo, a interleucina 6 e alguns hormônios, como por exemplo, o GH, estimulam a lipase sensível ao hormônio, que faz a quebra do triglicerídeo, liberando o ácido graxo livre, que este sim vai ser utilizado como fonte de energia lá na mitocôndria. O glicerol, que é o outro composto que faz parte do triglicerídeo, ele vai para o fígado para sofrer uma fosforilação e também ser utilizado como energia posteriormente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que o glicerol é utilizado como fonte de energia, confere lá. A mitocôndria é uma organela, então, que vai ser a responsável pela oxidação do ácido graxo. Para ilustrar para você aqui a mitocôndria, aqui nós temos a membrana externa, o espaço entre as membranas, aqui a membrana interna e a matriz mitocondrial. Essas três partes da mitocôndria estão diretamente ligadas ao processo de oxidação do ácido graxo. Mas como que funciona, então, a oxidação do ácido graxo para formar energia, para formar ATP? Aqui eu fiz um esqueminha para vocês para representar os caminhos que o ácido graxo tem que percorrer para ser oxidado. O citoplasma, o líquido da célula. E daqui para baixo temos a mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria, o espaço entre as membranas, a membrana interna e aqui a matriz mitocondrial. Essa enzima que vocês estão vendo aqui é a CPT1, carnitina palmitoil transferase número 1, que está presente na membrana externa. Na membrana interna nós temos a CPT2, carnitina palmitoil transferase número 2, e ainda a translocase. O ácido graxo, uma vez liberado da quebra do triglicerídeo, vai ser carregado pela albumina, que é uma proteína transportadora. Ela que vai levar o ácido graxo livre lá para a célula, para que, de fato, possa participar dos processos de oxidação total e fornecer energia ao nosso corpo. A albumina carrega o ácido graxo livre lá para o citoplasma, o líquido da célula. O ácido graxo, então, deixa a albumina e precisa passar por um processo de ativação. Então, o ácido graxo lá no citoplasma vai encontrar uma enzima chamada acetil-CoA sintetase. Essa enzima, por sua vez, que está no líquido da célula, no citoplasma, faz uma doação de CoA, de coenzima A, para o ácido graxo, para que, de fato, ele seja ativado. E assim que o ácido graxo é ativado pela enzima acetil-CoA sintetase, temos o composto acil-CoA graxo. Dessa forma, ele vai ser utilizado como energia. Só que olha que interessante que é a bioquímica. O acil-CoA graxo está no citoplasma, ele está no líquido da célula, e ele precisa ser oxidado aqui na matriz mitocondrial. Então, o acil-CoA graxo tem duas barreiras para enfrentar, a membrana externa e a membrana interna. Uma vez ativado, o ácido graxo, agora acil-CoA graxo, ele consegue passar pela membrana externa da mitocôndria, passando lá para o espaço intermembranas. O acil-CoA graxo, agora no espaço intermembranas, já está mais perto da matriz mitocondrial, só que não consegue atravessar a membrana interna, porque a translocase, que está aqui na membrana interna, só permite a passagem desse ácido graxo com a presença de carnitina. Então, o que vai acontecer? A enzima carnitina palmitoil transferase número 1, a CPT1, vai fazer uma doação de carnitina para esse acil-CoA graxo, formando um outro composto chamado acil-Carnitina graxo. Agora, o ácido graxo que chegou lá com a albumina tem carnitina na sua composição. Nesse sentido, a translocase permite que esse composto atravesse a membrana interna da mitocôndria, passando agora lá para a matriz mitocondrial. Beleza, chegou aqui na matriz mitocondrial. Dá para ser oxidado, correto? Ainda não, porque para ser oxidado, ele precisa estar no formato de acil-CoA graxo. E aqui está a acil-Carnitina graxo. Adivinha o que vai acontecer aqui, então? A CPT2, a carnitina palmitoil transferase número 2, que está na membrana interna da mitocôndria, vai retirar a carnitina da acil-Carnitina graxo, fazendo com que esse composto volte a ser acil-CoA graxo. Agora sim, o acil-CoA graxo vai participar da beta-oxidação, que é a formação de energia a partir do ácido graxo, que vai acontecer lá no ciclo de Krebs, que também tem vídeo aqui no canal para você assistir, onde, girando o ciclo de Krebs, vai formar ATP. Então, veja que fantástica que é a bioquímica, como o nosso corpo é maravilhoso utilizando os substratos como fonte de energia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.